Música Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de Tour pelo Brás Hoje eu vou mostrar pra vocês achadinhos de decoração e sério, vocês vão amar A loja que eu fui se chama Marzalo Presentes Vou deixar anotado aqui o Instagram, tá? E o endereço vai estar aqui embaixo pra vocês no box de informações E gente, é simplesmente de pirar, tem muitos itens fofíssimos, Tumblr e também com preços sensacionais Então já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga E agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Música Gente, vou começar com esses vasinhos cor de rosa, que inclusive estão combinando com a minha roupa hoje E vai combinar com o seu apartamento Quase nada, né? Tudo rosa e lá, rosa e rosê Tá saindo 8 reais e 74 centavos Só que aí entra em decisão, porque tem esse modelo Tem esse outro que é mais bojudinho Tem assim também Tem assim, qual que você prefere? Esse Um de cada, por favor Esse Quero todos Minha mãe gostou desse, mas eu achei que parece que amassaram o vaso Parece mesmo Não parece? Aí tem tipo meio unicórnio azul e cor de rosa Tá saindo 10 reais e 85 Ele é um pouco maior dos que eu mostrei pra vocês Olha esse, esse daqui eu gostei bastante É, parece um pouco que passaram um palitinho assim, não sei O meu favorito até agora foi o primeiro, mãe Tá saindo 20 reais e 33 centavos E tem desse modelo e tem daquele outro que eu já tinha mostrado pra vocês Ah, esse daí eu gostei Olha esse, eu gostei, vou levar esse Esse eu gostei, parece tipo uma jarrinha de água, né? Inclusive, será que dá pra usar como isso? Não Pra deixar do lado da cama? Não, é muito pequeno, você tá louca Eu achei fofo Não, meu pão é florzinha Gente, mas aqui é o paraíso dos vasos, não é mesmo? Vasos cachepôs tem muita coisa Olha que bonitinho esse Eu também gostei Aí tem rosê, tem dourado e tem prata pra quem gosta Eu prefiro sempre o rosê Tá saindo 9 reais e 67 centavos esse modelinho Tem aqui pro lado, é estilo cachepôs Esse daqui, né? Nós vamos levar esse Ele tá saindo por 19 reais Tem assim também, pequenininho, tipo vazinho mesmo 9 reais e 67 O meu favorito, esse daqui de coragem eu não curti Não, ele tem de coelhinho também Tem de coelhinho lá, tá saindo quanto? 8,22 reais, mas o meu favorito desses assim, rosê foi esse Aí tem os mini cachepôs Ele é muito tiquinho, mãe É pra o quê? Colocar flor? É, pra decoração Aí tem ele meio triangular É isso? Não, losango? Losango Hexágono Hexágono Quantas pontas tem isso daí? Vamos conversar sobre matemática nesse vídeo Parece que você tem até pós-graduação, não é mesmo? Pois é, gente, eu sou meio tapada, me desculpem Mas tem assim, redondinho também, tá? Que é mais fácil de falar Tá saindo cada um deles por 13 reais e 90 centavos Tem dourado, prata e rosê Ou quadrado Ou quadrado também é fácil de falar Mesmo valor Tá bom, mas é isso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pontas vezes a água, não? Eu sou um gênio Esse modelinho, inclusive, foi o que a gente comprou lá pra você Então, esse do banheiro Esse eu acho muito fofo É muito parecidinho com o que a gente tem Não, é o mesmo É o mesmo? A gente compra aqui Ah, então tá explicado, é por isso? Por isso que é muito parecido, porque é igual Então tem esses dois modelinhos, olha O pequeno e o intermediário que estão por 13 reais e 24 E tem o grande E tem o maior, que eu também gostei Ele tá me querendo Que tá saindo por 16 reais e 55 O que é isso? É uma menina? Não, isso eu sei, mas olha É um cachepão em formato de mulher Olha que coisa fofinha Tem formato de menino também, eu acho Aqui, ó Que bonitinho Cada um deles por 26 reais e 43 centavos E tem o grandão, ó Que ela tá usando uma blusa de bolinhas Tá saindo por 36,89 Olha esse aqui, que fofinho, mãe Ai, é de nenenzinhos Quer dizer, gatinho e cachorro Tá saindo por 13 reais e 65 Muito fofo, eu amo Nossa, que top Não parece madeira, parece bambu Não, parece madeira, eu acho Mas olha Tem de várias cores, olha Tem esse azul Nossa, que da hora Gostei desse Se tivesse com a bundinha aqui, rose gold A gente levava, hein É um rosa mesmo É, um rosa clarinho 20 reais e 85 Nossa, eu achei chique, hein Meu Deus Achei muito, muito chique Pena que não é rose gold Não é mesmo? Tá, mas é bonito Dourado, adorei Tá bom Ó, tem o pequeno Que tá saindo por 27,94 Eu achei que combina mais com a casa do que o apêzinho Tá saindo por 38,61 intermediário Aí tem esse que é maiorzinho Tipo a boca mais larga 59 Gente, isso deve ficar no shopping por muito mais Ah, o triplo, o quadruplo do preço, no mínimo Não, acho que não tanto Ai, eu acho que sim, hein Tem esse aqui, ó Que tá 48 E o maior de todos, 77 Parece raiz, não é? É, agora são os troncos Bem legais daqui Também gostei Pra colocar a florzinha Vai ficar muito lindo Tem esse que ele é mais espaçadinho Que parece uma jardineira 43,88 Foi o meu favorito, inclusive Tem esse menorzinho e redondo 36,54 E esse que parece muito um vaso Tipo desse de presentear, sabe? Tá escrito flowers, inclusive 62,38 Ó, aproveita esse daqui, ó Enquanto eu tô segurando Enquanto não quebra E ele é bem diferente Peraí, mãe Ele é muito fino Ai, que medo Ele é muito fino Eu nunca vi um vaso desse Olha, adorei esse daqui 44,83 Olha que bonitinho Parece um regador Ele tem formato de coração ainda Achei bem delicado Imagina colocar umas florzinhas aí Nossa, vai ficar lindo Umas florzinhas que eu te esqueço Vamos pegar um pra colocar no banheiro? Vamos Nossa, achei muito lindinho De verdade 27,82 Chique Chique, né? Ele ainda tem o coração em rose gold 13,49 Olha aqui a jarrinha Mãe, isso é jarra Não é possível que isso não seja uma jarra Não, é um vaso É pra você colocar flor É em formato de jarra Enfim E aí tem aqui pro lado Olha, tem branco também com rose gold Você viu? R$22,07 Bom, a gente tá mostrando muito vaso, né? Vamos mostrar outras coisas Porque tem muita coisa nessa loja Tá bom, vamos mostrar puma Puma? É Essa é muito grande Pega aquela lá Olha aquela dorada Miga, para, para, para Aproveita e me acompanha também no Instagram Arroba Gabi Leal Blog Léo mostra as últimas novidades pra vocês em primeira mão Tem muito conteúdo bacana Inclusive cupons de desconto nos nossos destaques Tem cupom em lojas E também em sites Vou até mostrar aqui pra vocês o print com macetinha Pra terem uma noção de como fazer Pra vocês não perderem Olha essa pulminha decorativa, gente Achei muito linda R$140,27 Aí tem dela menor, né? E tem assim, ó Grandona também Que tá saindo R$210,48 E tem preta E douradona, né? E prata Ali no fundo E prata pra trás Isso daqui já não é puma Isso daqui é tipo chita, sabe? Tipo onça, sei lá Nossa, dá medo, né? Parece que ela vai atacar Tipo essa daqui primeiro Olha toda dorada assim Dá medo, né? Ai, dá sim A pose dela tá estranha R$98,15 Gente, olha esses gaveteirinhos Achei muito lindo Nossa, olha isso Olha isso Ele é preto com dourado Aí tem o de duas gavetas R$174,58 O de três mini gavetas R$190,69 E tem assim, ó Que tá saindo por R$220,00 O que que foi esse? É, é Um pouquinho mais caro, né? É, mais carinho Mas, gente Fica a dica, né? Gente, olha a puma Mais de pertinho Pra vocês olharem Olha a puma Ô, puma? Ô, puma Eu achei que era a A Ela é bem pesada, ó Nossa senhora Ainda nem pra levantar Tá saindo por R$88,00 Essa daqui Achei lindo, né? Não sei se é bem Um item decorativo Mas entra no vídeo, né? Ah, mas é que é tão bonito Que fica decorativo Fica E, gente Eu fui numa cafeteria Que tinham essas colherzinhas E faz total diferença Vocês não estão ligadas O kit com quatro Tá saindo R$25,09 Aí tem o rose gold Que é a minha cara Mas tem assim, ó Toda colorida também Que parece o arco-íris R$31,62 E tem em prata Elas tem o mesmo formato A única coisa que muda A real oficial É o tom É R$21,90 É a mais baratinha É um Buda É um Buda, né? Eu achei ele muito lindinho Ele é todo dourado Tá saindo R$58,00 E quanto? R$10,00 Eu tenho a sensação Que a gente tem Desses daqui no apêzinho Não tem? Tem um Mais alto, não é? Cacho de sal Gente, eu acho muito perfeito Sério Fica muito lindo Como item decorativo Tá saindo R$32,83 Tem o menorzinho, ó Que tá saindo R$29,17 Eu gostei mais desse Que é o arredondado, né? Tá saindo R$32,83 também Gente, que gracinha É tipo um cachepô Só que com tampa Pra poder colocar coisas Eu deixaria em cima da penteadeira, sabia? Pra colocar algodão, cotonete, etc Olha, fica lindo Aí tem os menores R$12,69 Olha esse maiorzinho Tem o maiorzinho R$20,50 E o maior de todos R$26,84 Todos eles têm cílios E algumas tonalidades Pra gente poder escolher Olha o tanto de bailarina Que tem Nossa, eu sei fazer igualzinho Eu não sei Esse daqui, ó Também sei fazer igualzinho Mas você quer ver? Eu sei Fica sentado esperando ali Daqui 50 anos Eu volto e tento de novo Olha isso, gente Bailarinas Elas estão saindo por R$18,55 cada Tem prata dourada E rose gold Mas a minha favorita mesmo Ai, cuidado Não vai quebrar, pelo amor de Deus Essa daqui é delicadinha, né? Ela é mais leve Dá até dor no coração Dá, né? Ainda mais eu segurando O vestido dela é todo glitterinado Pelo amor de Deus Eu só queria esse vestido na minha vida Tá saindo por R$44,90 E tem esta outra Que tá saindo por R$50,08 Dá um pouco de medo, né? Porque continua sendo uma caveira Mas é uma caveira bonita, pelo menos Você acha que eu tava falando sério Quando eu falei que era linda? Eu achei Claro que não, né? Você não achou bonita? Nem um pouco Você tem medo? Não, achei feia Eu achei interessante Ah, é? Você gostou dessa, então? Ó Essa daqui tá R$41,71 E a de coroa R$50,67 Tem essa mais baratinha aqui Pra colocar vela Pelo amor de Deus Não gostei disso de jeito nenhum Meu Deus, é caveira usando bandera e óculos, mãe Por favor, comentem se vocês gostaram disso Eu não gostei E aqui pra cima, olha De pirata ainda R$77,00 Loucura Tem muita coisa linda nessa loja Mas essa caveira não Minha mãe não gosta da caveira Mas gosta do passarinho com o cabelo arrepiado Todo colorido Quanto que tá, mãe? R$20,90 Essa aqui é a média E R$14,92 a menorzinha Olha, tem um colinho Minha mãe virando com as decorações coloridas Não ia usar, mas acho tão fofinho Nossa, esses daqui tão bonitinhos, né, mãe? Adorei Esse daqui é quem indicou Ai, eu gostei Cor flamingo R$9,86 Mas tem outras cores, tá vendo? Tem cinza, que é mais discreto Tem esse verde, petróleo É, eu tinha mostrado o azulzinho e o rosa flamingo Foram os meus favoritos Aí tem assim, ó R$12,16 Muito, muito baratinho E tem maior também, ó Arredondado Maior ainda também R$14,00 E o maior ainda é R$14,76 Olha que legal, Gabi O quê? Os vassos P&B Os que tem pezinho, né? Eu acho muito Tumblr Esse daqui, ó Tá saindo por R$26,75 Aí tem ele só branquinho Tem ele com triângulos Com bolinha E tem aqui pra cima Esse outro diferente Que parece uma zebra R$34,19 É um Buda? É Nossa, que é tipo de Buda Que da hora Olha, tem prata, branco Rose gold, dourado E prata, de novo Mas eles são foscos, né? Porque aqui pra cima também Tem os que tem um acabamento brilhante Os foscos estão saindo por R$18,14 cada E os brilhantes por R$14,30 E tem os maiores também Esses daqui, eles já não são fechados Já, tipo, é só um item decorativo Sem ser furadinho, sabe? Aí eles estão variando de R$45,00 R$25,00 Depende do modelo Um Baby Buda, gente Fazendo várias poses diferentes Olha que gracinha Cada um deles por R$25,56 Aí tem ele usando a roupa dourada E usando a roupa prata Olha, tem outro Baby Buda aqui Ai, meu Deus A roupa glitterinada, mãe Ele é muito chique R$18,65 Ai, esse aqui é os três, ó O joguinho R$28,00 Então é isso Espero demais que tenham gostado do vídeo de hoje Aproveita e comenta aqui embaixo pra mim Qual foi o seu item favorito Aquele que você ficou desejando Que eu vou amar saber E eu te espero no próximo Mil beijos Tchau Tchau